Vou mostrar pra vocês aqui a diferença em relação ao uso do capim. Nesse projeto aqui nós tivemos a opção de dois tipos. Um que o veterinário recomendou, um capim chamado Kenia, é uma modificação do Mombasa. E o outro, um proprietário com medo de não ter pastagem, ele deixou o braquiário dele, tá vendo? Então esse braquiário aqui não foi reformado, era o braquiário que tinha. Simplesmente cortou, fez as valas e instalou o sistema de aspessão. Olha isso aqui, foi instalado aqui o sistema de aspessão. Os aspessores que nós utilizamos aqui, o pessoal pergunta muito, pode aproximar aqui, Renato. Nós utilizamos as aspessores da Tigre, e o bocal é o 3.6, que é o maior, e o bocal 2.6 menor. Então, esse aqui é o modelo, com uma polegada descendo, e se for questão de preço, poderia ser 3.4? Poderia. Mas como estava muito próximo, a gente preferiu uma tubulação um pouco mais robusta, tá? A altura, a gente recomenda sempre a altura dos olhos para cima. Como ele pode plantar, por exemplo, uma cultura maior, colocamos na altura aqui da mão, até para o gado não ter muito acesso. Aqui, vai ser passado arame farpado, porque o gado começa a relar muito, escorar muito, acaba danificando. Vocês podem ver, o gado está pastejando aqui. Então, esse capim, ele tem uma certa resistência, é muito bom. Mas, para áreas irrigadas, nós recomendamos para o capim mais produtivo. Aí, nós vamos entrar com o Zuri, com a Mombassa, com o Quênia. O Quênia é muito específico para o gado de leite, por causa do teor de proteína, tá? Então, ah, vou investir 5 mil, 6 mil por hectare no sistema de irrigação. E vou manter uma pastagem robusta? Não, eu tenho que manter uma pastagem produtiva, tá? Então, por isso, a gente recomenda, para vocês poderem pensar, não só no sistema de irrigação, mas em reformar a área, fazer a correção do solo, do pH, de tudo, colocar isso no papel, e aí sim, fazer o projeto de irrigação, reformando tudo, conforme a área de baixo. Eu vou mostrar para vocês, num outro vídeo, em sequência, como que está a área de baixo, para vocês verem a diferença, tá bom? Um abraço, pessoal!